Nessa pisada ninguém vai ficar parado Quando vê o rebolado que essa menina tem Eu fico louco, tô parado, apaixonado Com aquele rebolado, só com esse vai e vem Nessa pisada ninguém vai ficar parado Quando vê o rebolado que essa menina tem Eu fico louco, tô parado, apaixonado Com aquele rebolado, só com esse vai e vem Rebola, bola, menina cor de mola Eu não dou mole, te quero bem Rebola, bola, menina cor de mola Eu quero ver tu rebola pra mim também Rebola, bola, menina cor de mola Eu não dou mole, te quero bem Rebola, bola, menina cor de mola Eu quero ver tu rebola pra mim também Rebola, vai Rebola que o negócio tá gostoso CD promocional, volume 6 Lançamento 2019, meu patrão Nessa pisada ninguém vai ficar parado Quando vê o rebolado que essa menina tem Eu fico louco, tô parado, apaixonado Com aquele rebolado, só com esse vai e vem Nessa pisada ninguém vai ficar parado Quando vê o rebolado que essa menina tem Eu fico louco, tô parado, apaixonado Com aquele rebolado, só com esse vai e vem Rebola, bola, menina cor de mola Eu não dou mole, te quero bem Rebola, bola, menina cor de mola Eu quero ver tu rebola pra mim também Rebola, bola, menina cor de mola Eu não dou mole, te quero bem Rebola, bola, menina cor de mola Eu quero ver tu rebola pra mim também Rebola, bola, menina cor de mola Eu não dou mole, te quero bem Rebola, bola, menina cor de mola Eu quero ver tu rebolar pra mim também Eu quero ver tu rebolar pra mim